Seis horas e cinquenta minutos agora e nós vamos seguindo, abrindo espaço para a bronca da comunidade. É a vez e a voz do povo aqui na TV. Você vai acompanhar agora moradores da região da Orla da Atalaia. Estão preocupados. Eles denunciam que um dos principais cartões postais da cidade de Aracaju está se transformando em uma verdadeira favela. Nos registros enviados pelos moradores, eles denunciam que moradores de rua estão ocupando um espaço logo após a passarela do Caranguejo. E tem sido uma bagunça generalizada, segundo os que denunciam. Eles tocam fogo no local e espalham lixo por toda a extensão da praia, o que tem atraído até os famosos urubus. Fica aí então esse registro e o alerta para que as autoridades, neste caso específico, a Prefeitura Municipal de Aracaju, porque a Orla da Atalaia hoje é administrada pela Prefeitura de Aracaju. É logo ali no finalzinho, no início de quem vem da zona de expansão para o centro, no final de quem vai para a zona de expansão, ali da passarela do Caranguejo. moradores de rua, pessoas que precisam de respeito, de tratamento digno, de atenção. Ninguém está defendendo aqui que a Prefeitura sai lá arrancando tudo. Essas pessoas precisam ser conduzidas para lugar digno, mas ali não é o lugar adequado para que essas pessoas possam ficar. Então fica aqui o alerta para a Prefeitura Municipal da cidade de Aracaju. Agora 6h52, vamos para cá que tem polêmica agora.